Então tá bom, vamos algumas conclusões, a gente parou no impasse e vamos ver o que vai acontecer, então, primeira decisão de vocês, antes de a gente continuar, os beats de vocês, para a gente ver as experiências, vocês querem que seja coletivo, ou seja, todo mundo consegue o mesmo, ou cada um vai no seu, tanto faz. Então, os beats a gente ganha por coisas feitas durante a mesa. Mas isso envolve os nossos objetivos pessoais ou não? Sim, os objetivos pessoais incluem. Ah, eu acho que é assim, se a gente for pegar o objetivo em grupo, é o que eu acho ideal, porque ainda fica desbalanceado, mas eu acho que seria válido também que você avaliasse o grau de dificuldade dos nossos objetivos particulares e julgasse se eles são válidos para ganhar beat particular. Então, tipo, você tem a experiência em grupo e a experiência particular. Bem, é um ou outro. Faz o já que tá de febre escura. Eu vou fazer o particular, pronto, ok? Não tem problema, né, jovem? Então tudo bem. Então tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo marcar aí no quadrado de beats. Um pela mesa. Pela mesa. Tá bom? Tá bom. Porque assim, eu particularmente, prefiro que seja em grupo. Por quê? Porque os meus vão demorar muito para conseguir. Então se vocês forem depender dos meus para crescer, vocês estão lascados. Então... Ou... Porque tipo... Amigo, tá tudo bem. Vamos fazer individual, tá bom? Tá tudo certo? Obrigada. Não, eu ia votar para ser em grupo mesmo. Tá bom. Tá bom. Então voltamos. João e Letícia, o que vocês querem? O que vocês querem? Por mim? O que o pessoal precisa de tá legal. Então temos um tanto faz com a Letícia. Você qual que é, João? Grupo. Grupo. Temos dois grupos. Um tanto faz e um individual. Então tudo bem. Então tudo bem. Então vou somar aqui. Vamos lá. Pode apagar aquele 1 que eu falei há pouco. Eu vou ter que somar. Dividir. E aí a gente vem. São quatro jogadores. Quatro bits. Tá bom. Gostei muito da interpretação do Glatz. Vou dar ali naquela cena de CPI. A da Jade. Quando foi putaça com as situações. Tá valendo. Então vamos lá. Então vamos lá. Foi mais dois. Foi mais dois. É... Vamos lá. Vamos lá por parte. Jade, você completou algumas experiências? Não. Tá. Tá. Maia. Você completou algumas experiências? Assim, na real sim. Eu não deixei ninguém morrer. Tá, tudo bem. Tá, tudo bem. Um. Um. Deixou alguém. Perto de um espiritual. Mas não tá morto. Tá bom. Tá bom. Não dá pra repetir isso na hora, né? Na próxima mesa. Na próxima mesa você vai ter que se achar alguma coisa melhor. Mas tudo bem. Tudo bem. Vou apagar ali. E conseguiu. E conseguiu. Marcar mais um pouco. Marcar mais um pouco. Pro grupo. Pro grupo. Vamos lá. Maia. Dá suas três aspirações. Dá suas três aspirações. Se conseguiu completar alguma. Se conseguiu completar alguma. Eu não sei se a gente tem um lugar seguro agora. Porque não tá tão seguro, né? Qual que era a aspiração? Qual que era a aspiração? As minhas são ajudar os novos colegas a ter um lugar seguro. Resolver os mistérios sobrenaturales no novo local. Resolver. Os dois eu fiz. Mas os outros dois sim. Mas os outros dois sim. Então vamos lá. Então vamos lá. Pode apagar. Os dois primeiros. Os dois primeiros. E. E. Tenho mais dois. Tenho mais dois. Pro grupo. Pro grupo. É. DLATS. DLATS. Completou alguma aspiração? Completou alguma aspiração? Não porque as minhas aspirações são completamente absurdas. Tudo bem. Tudo bem. Cleitinho. Completou alguma aspiração? Completou alguma aspiração? Cara, se eu completei alguma foi a mesma que... Ah é? Não morreu. O que o Maia falou do... Beleza. Do local seguro. Pode apagar. Já. Já tô marcado. Os inimigos e depois... Sobre os magos. Não rolou nenhum dos dois. Três. 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 apaga e vocês ganham um XP. Tá bom. Vamos começar agora, só pra gente ver. O que vocês acharam na mesa de hoje? Eu queria que tivesse luta, mas lutar contra a cobra seria muito impudente da minha parte. Então eu tive que improvisar a diplomacia. Eu tava quase na canela. Tô com vontade de bater no... Eu vou lá dizer a Jurem. Mas seria legal se eu pensei a gente quebrar o muro e se ela tentar alguma coisa, a gente desce a pulada nela. Mas aí teria outras coisas também, né? Tava esperando muito disso. Pensei nisso, mas eu não quero estragar o Sparrow. Eu tava esperando que eu quebrar o muro, pra eu poder entrar e ela sair na sede do louco lá. E a gente bater nela. Impressão que a gente tá dando mais ideia pro Jorge do que ele tem. Ele não tá aprendendo a fazer essas coisas, mas tanto a gente falar e ficar desconfiado, ele tá querendo fazer isso. Não sei, é ótima. Eu sou uma cobra. Fala assim, ah, vou pôr uma cobra aqui só pra guiar eles, que eles tão meio perdidos. E a gente pensando, vamos bater na cobra que ela é do mal. Então a gente pode não bater na cobra, porque de repente ela pode ser um totem, né? Também tem isso. É, vocês ainda precisam também ter uma totem da Alcatel. Mas vamos lá. Mas vamos lá. É, vamos por partes então. Ordem alfabética. John, o que você achou da mesa? Poxa, é interessante, mano. Só que como eu tô jogando muito no stealth, às vezes tem coisas que eu quero passar de informação pra eles que eu penso, né? Que pode ser alguma coisa e ficou meio complicado, eu fiquei confuso ali. Mas no geral foi meio interessante. Tô querendo procurar uns outros portais aí por perto. Beleza. Você quer alguma coisa específica pra próxima mesa? Na verdade, tô pensando em sair rastreando portais por perto, pelo mundo espiritual. É, portais são raros. Mas... Vamos ver. Vamos ver. Letícia! Letícia! O que você achou? O que você achou? Eu curti bastante a mesa. Achei que a gente tem um portiquinho mais perdido agora, porque tem muita opção de coisa. Mas... Achei bem legal. Boa. Boa. O que você quer pra próxima mesa? Mais ação um pouco. Sei lá. Assim, eu gosto da investigação, mas acho que a gente tem que concentrar e fazer mais as coisas juntos e tomar as decisões juntos. E de preferência não atravessar muros e portas. Bem, é a primeira mesmo. Vamos ver se tem mais ação. Pela próxima. Vamos ter mais tempo por aí. Vamos ter mais tempo por aí. Ah, beleza. Ah, beleza. Rodrigo. Rodrigo. O que você achou? O que você achou? Eu gostei muito. Porque deu pra usar as coisas que eu achava que eu nunca vou usar na mesa. Beleza. Beleza. O que você quer pra próxima? Então, eu quero tirar uma dúvida agora. Como eu usei a voz da glória, eu perco um ponto de essência, né? Então, eu tinha 10, eu tô com 9. 9. É? Isso. Isso. Tá. Pra próxima mesa, eu queria um pouco mais de combate, porque eu quero colocar em prática meus poderes especiais. Não sei, eu acho que a gente podia ter um xablau na história. Bem, todo mundo pedindo combate. Vai ter combate mesmo. Vai ter combate mesmo. Mas vamos lá. Tamir. Eu só não quero morrer. Eu querendo deixar o povo vivo e o povo querendo bater nos outros. Legal. Mas o combate... O combate, ele vai acontecer se tiver alguma revelação bombástica e, tipo, for a nossa saída do rolê, sabe? Tipo, a gente só vai conseguir resolver isso lutando. Então, vamos lutar. Já disse. Você não precisa... Só não teve porrataria hoje porque o Lucas não tá. Porque provavelmente, se ele tivesse, ele teria atacado a cobra. Teria. Provavelmente. Provavelmente. Mas? Provavelmente. O que você quer pra próxima? O que você quer pra próxima também, Tana? Ah, eu queria que eles não quebrassem esse muro. Isso não é comigo. Isso não é comigo. Eu queria muito que eles não quebrassem esse muro, velho. Bem. Eu vou encerrando então aqui, gente. Pelo horário. Mas agradeço aí. E a próxima mesa... Até ela. Até ela. Falou aí. Valeu. Valeu. Tchau, gente.